Bom dia, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live de 9h47 da manhã de segunda a sexta. Tô aqui com vocês cumprindo o nosso combinado da hora da pausa e vou pedir só que vocês me confirmem se estão escutando bem, né? O áudio tá chegando aí direitinho. Quero também agradecer a presença de todos, o Brasil em peso na aula que eu liberei ontem à noite às 20h e vou deixar acessível até domingo e é muito gratificante receber o Brasil todo. Então, Fortaleza, Sergipe, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, enfim. É um privilégio receber vocês e saber que eu aprendo muito com vocês também. Quero ouvir de onde é que vocês estão realizando agora, se estão conseguindo realizar as pausas durante os turnos e se já estão colhendo benefícios das pausas que acontecem durante períodos de estudo e períodos de produtividade. Então, contem aí pra mim. E aí, falando da aula de ontem, né? Eu achei muito curioso, vocês não têm ideia do quanto eu aprendo ao escutar os estudantes quando estão nessa busca de aprender e aprender a estudar. E não é incomum eu ouvir a resposta que eu escutei ontem de algumas pessoas, não foi só uma, né? Os dois dedos, as duas mãos juntas, não dá pra contar a quantidade de pessoas que ao realizar essa indagação, assim que eu perguntei a eles como é que você estuda ou como é que você aprende? E uma grande parte das pessoas que estavam assistindo o vídeo e assistindo a aula de ontem falaram assim, Marta, eu aprendi a estudar estudando. Eu aprendi a aprender, nem sei se eu aprendi a aprender, mas eu aprendi a estudar estudando. E é um fato muito curioso, porque me lembra uma frase que eu gosto muito de Carl Jung, que ele fala o seguinte, é muito mais fácil o ser humano sair do zero e construir um equipamento que leve ele a outro planeta, construir um foguete que leve ele a Marte, por exemplo. Mas é muito mais difícil que esse mesmo ser humano construa, saia do zero e construa um conhecimento que leve ele a aprendizagem de como ele aprende, ou seja, ao autoconhecimento. Olha que profunda essa frase, faz sentido pra vocês? Eu vou repetir pra quem tá chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos. Carl Jung, ele fala o seguinte, é muito mais fácil o ser humano sair do zero e construir um equipamento que leve ele a outro planeta, a Lua, do que esse mesmo ser humano sair do zero e construa o conhecimento que leve pra dentro dele próprio. O que isso tem a ver com aprendizagem? Quando eu escuto uma pessoa falar assim, ah, eu aprendo a estudar estudando, ou eu aprendo a aprender sozinho, sabe, na tentativa e erro, é um fator que me preocupa, me angustia e é exatamente isso que me move a estar aqui com vocês diariamente fazendo esse tipo de provocação. Porque pensa o seguinte, se você tá em casa e sua televisão de 40 polegadas plasma altamente tecnológica quebra, para de funcionar, ou simplesmente alguma função ela não tá realizando de uma maneira positiva. O que você faz? Conta pra mim. Você vai abrir essa televisão e tentar consertar ela sozinha? É assim? Fala aí pra mim nos comentários. Se você tem uma televisão de plasma, ou um celular, seu celular de última geração, ele simplesmente para de funcionar. Ou alguma função, uma tela, o som, o volume, eles param de funcionar. O que é que você faz? Me conta. Você abre esse equipamento que você usa e tenta consertar ele por conta própria? Me fala. Agora, se você, que é um ser humano, que 2% da capacidade de aprendizagem, memorização, concentração, organização, não está conseguindo se concentrar como deveria, não está conseguindo memorizar, ou aprender como gostaria, o que é que você faz? O que é que eu escuto os alunos falarem pra mim? Ah, eu dou um jeito. Ah, eu me viro. Eu vou buscar dentro da minha tentativa e erro uma maneira de memorizar melhor, uma maneira de aprender melhor, uma maneira de decorar melhor. É essa comparação que eu faço com a frase de Carl Jung. E ele, embora não seja da área de pedagogia, da área, né, se tiver algum psicólogo aí assistindo, é a área de autoconhecimento, e autoconhecimento tem muito a ver com aprendizagem. Então, seria, talvez, na minha opinião, muito ingênuo a gente acreditar que a gente vai dar conta de consertar formas de aprender, formas de estudar sozinho. Até porque a nossa máquina é muito mais complexa do que uma televisão de plasma, do que um aparelho celular. Faz sentido pra vocês? Então, quando a gente faz essa conexão, dessa frase de Carl Jung, que ele diz que é muito mais fácil um ser humano sair do zero e construir um equipamento pra chegar a outro planeta, assim como ele já foi à Lua, do que esse mesmo ser humano sair do zero e construir o conhecimento que ele precisa pra gerar autoconhecimento que o leve a aprender mais, é a mesma coisa de comparar que, quando o equipamento na sua casa quebra uma televisão, um celular, uma geladeira, você chama um especialista. Não é verdade? Eu desconheço as pessoas que vão dizer assim, não, eu vou abrir essa geladeira aqui, eu vou abrir esse celular pra dar um jeito de consertar. Mas, quando alguma função voltada à organização, à aprendizagem, à memorização, deixa de estar funcionando como você gostaria, a maioria das pessoas que eu conheço busca uma alternativa isolada, sozinha, acreditando que a sua própria máquina é muito mais fácil de ajustar do que uma televisão de plasma, do que um celular, do que uma geladeira. Portanto, essa busca pelo especialista pra outros fatores tem relação com essa conexão da frase de Jung. E aí eu pergunto a vocês, o que vocês estão realizando para esse autoconhecimento da forma de aprender? Eu questiono exatamente porque, uma das primeiras fases, da primeira semana do programa do Master Cérebro, a gente olha para a forma que cada um aprende, o sistema preferencial de aprendizagem para cada um, porque entendemos que somos máquinas muito mais complexas do que, e únicas, né? Somos seres únicos, cada uma em sua espécie. E, obviamente, o único usando sua forma de aprender e sua forma de ensinar. Logo, é muito ingênuo a gente acreditar que vai dar conta de estudar e aprender a estudar sozinho. Aprender na tentativa e erro. É a mesma forma de tentar aprender sem realizar algum tipo de visão especializada sobre o assunto. Por que a gente busca um especialista? Para consertar uma máquina, mas não busca um especialista para realizar. Isso de uma forma bem genérica, pelos que eu escutei de ontem, as pessoas que eu tenho o privilégio de conversar, quando eu converso com vocês via direct ou em algumas aulas, é muito rico, porque eu aprendo bastante. E, dentro dessa conexão, eu lembro ainda que tem uma frase, e aí eu não me lembro quem é o filósofo, que ele fala assim, o homem não vive só do que ele come, e sim do que ele absorve. Inclusive, em uma área da área de saúde, da área de biologia, a própria nutrição usa muito disso. Não adianta você comer um alimento. Se você não tiver uma absorção dos nutrientes daquele alimento, ele não vai fazer com que você sobreviva, ou não vai fazer com que você se alimente, enfim, devidamente. E isso a gente leva também para a aprendizagem, não é verdade? O homem não é só o que ele consome. Não adianta a gente abrir um Google e consumir informações e informações, e aquele acumular, como se estivesse simplesmente deglutindo. O que é que eu estou absorvendo desse conhecimento? Como é que eu posso assimilar melhor? Nós bem sabemos que, fazendo a comparação com a nutrição, da maneira que nós comemos, nos alimentamos, a forma, a hora, a quantidade, isso vai interferir na absorção daquele conhecimento, na absorção daquele alimento. Vamos fazer aqui a comparação de alimento com absorção. Portanto, nada melhor do que estarmos em contato com informações e termos a absorção dela. Afinal de contas, para a gente ser inteiro, enquanto ser humano, a gente é inteiro exatamente quando a gente absorve o que a gente precisa para ser o que a gente é. E, afinal de contas, a vida é muito curta para a gente não ser o que a gente é. Parece filosofia aqui em plena sexta-feira. E esse é um dos objetivos da pausa, de parar, respirar um pouquinho e refletir também. Bem, afinal, a gente entende qual é o maior estado de felicidade de um ser vivo. Enquanto bicho, ele sendo bicho. Um gato, em tese, é feliz porque ele está vivendo e convivendo como gato. Uma planta, ela é feliz por ser uma planta. Se uma planta tentar ser outra coisa, eu acredito que ela morra. E um bicho também. E por que o ser humano leva tanto tempo para buscar informações, conhecimentos para ser o que ele é? Ele vai ser feliz sendo quem ele é. Um ser humano com as condições de agir profissionalmente, pessoalmente, com o que ele é efetivamente. E a gente só consegue ser quem a gente efetivamente é quando a gente faz essa busca pela aprendizagem. Essa busca pelo conhecimento que efetivamente nos alimenta. Essa é a reflexão de hoje. E, para a gente fechar, faltam 30 segundos para a gente encerrar a nossa live, às 10 horas. É, o homem vive não só daquilo que ele come, mas ele vive daquilo que o alimenta. Como é que vocês estão se alimentando? Então, fica a reflexão para o final de semana. E o máximo de assimilação, de absorção do alimento, que é o conhecimento, vocês estão conseguindo extrair. E aí, voltando a Jung, o conhecimento desse zero, a construção do conhecimento para chegar ao aprendizado e a capacidade de ser quem vocês são, eu espero que haja uma busca muito mais intensa, assim como a gente tem essa intensidade de buscar sair do zero e construir um foguete para chegar à lua. Então, que esse foguete seja a busca também para aprender a quantidade de informações e a qualidade das informações que vão ser essenciais para vocês serem quem vocês são, ou quem vocês tanto desejam ser. Tá bom? E me despeço aqui hoje, às 10 horas, agradecendo a presença de cada um de vocês, desejando um excelente final de semana e vejo vocês na segunda-feira, às 9h47. Tchau, tchau!